E hoje eu vou te mostrar como acompanhar o seu pedido da Aliexpress Pra você que quer saber onde o seu pedido está, que é a localização exata dele Ou até mesmo você quer saber se foi taxado e terá que pagar a taxa de importação Hoje eu vou te mostrar um site oficial da Aliexpress onde você pode acompanhar tudo isso Então fique ligado no passo a passo que eu vou te mostrar agora Pois bem, eu vou demonstrar como tem todas as informações do seu pedido aí do Aliexpress aqui pelo meu smartphone Mas se você quiser fazer pelo seu computador ou até achar mais fácil pelo seu computador Você pode fazer que os procedimentos são os mesmos, ok? Eu irei entrar aqui no meu aplicativo do Aliexpress Você pode entrar no site do Aliexpress aí pelo seu computador Selecionar na minha conta e selecionar aqui em enviados Selecionando em enviados vai aparecer aqui meus pedidos que eu fiz Essas compras que eu fiz aqui foi somente pra fazer esse vídeo aqui pra vocês E irei selecionar aqui em acompanhar pedido Em acompanhar pedido vai aparecer todas as informações aqui do meu pedido Aqui que é a data, 11 de agosto liberado pela alfândega A data estimada que é 11 de setembro, a informação que ele está aqui no Brasil Vamos descer um pouquinho pra cá pra baixo pra ter algumas outras informações Que algumas informações aqui que são muito superficiais Mas se você quer ter todas as informações completas do seu pedido Você vai ter que ir no site oficial do Aliexpress que eu vou te mostrar agora Vamos sair aqui do aplicativo do Aliexpress e vamos entrar aqui no meu Google Chrome No Google Chrome eu estou demonstrando pra vocês porque é melhor para fazer esse procedimento Se você usar o Edge ele vai travar na hora que você for colar o código de rastreamento lá no site Aqui eu vou ter que digitar global.canio.com No caso já apareceu aqui porque eu já digitei antes Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição desse vídeo pra ficar até mais fácil pra você Eu irei entrar aqui agora no site E observe como ele já traduziu a página porque eu coloquei tradução automática Ou no caso já está traduzida Eu coloquei tradução automática Eu vou fechar Mas se você entrar no site e não estiver traduzido Você pode selecionar aqui nesse globinho E selecionar em português Brasil Porque provavelmente vai estar em inglês E você pode selecionar em português Brasil Que ele vai traduzir automaticamente E aqui nessa opção você vai colar o código de rastreamento aí do seu pedido Como eu já fiz esse procedimento aqui antes Já apareceu o meu aqui em últimos códigos de rastreio Que eu vou selecionar pra ficar mais fácil pra mim Mas vocês vão ter que colar o código de rastreio de vocês Apareceu algumas informações em análise na alfândega Mas ele já foi liberado aqui Já apareceu essa informação que ele foi liberado pela alfândega Que já tem 10 dias Desde o dia que eu fiz a compra Esse já é o décimo dia aqui de espera do meu pedido Vamos rolar um pouquinho mais pra cá pra baixo Pra ter algumas informações mais completas Que desde o dia que eu fiz a compra Que ele foi enviado pra transportadora Que ele foi enviado aqui Saiu lá da China Chegou no Brasil Tem todas as informações E a última informação aqui do site É que ele foi liberado pela alfândega Mas se o seu pedido não fosse igual o meu Porque o meu foi liberado Se o seu pedido você tem que pagar a taxa de importação Você vai ter que ir nos Correios do Brasil Que no caso é no site dos Correios aqui no Brasil E já tem a informação aqui Já tem no caso o site aqui Pra você entrar aqui Correios do Brasil Você pode selecionar em cima Aparece um número pra você ligar Mas é muito melhor vocês Entra aí no site Selecionando em Correios do Brasil Você vai para o site aqui dos Correios Vamos esperar carregar Fechar aqui Não quero falar contigo não, Carol E vamos aqui em Acompanhe seu objeto Aqui em Acompanhe seu objeto Você vai ter que colar também O seu código de rastreio, tá? Aqui já aparece o meu Que eu copiei Já colei E vou selecionar a lupinha Para pesquisar Aqui eu tenho que colocar agora Um código Código de identificação Aqui da imagem Pronto, já coloquei o código Agora eu vou pesquisar aqui Pelo meu pedido Apareceu aqui Algumas informações Previsão de entrega 22 do 8 Observe como aqui A previsão da entrega A data já é Mais perto do que Lá do site do AliExpress Que lá está Primeiro de setembro Aqui A previsão está Para o dia 22 do 8 Se eu selecionar esse maizinho Aqui vai aparecer Uma informação que Foi quando ele chegou Aqui no Brasil Que foi no dia 8 do 8 O meu objeto Ele foi postado No dia 4 do 8 E quatro dias depois Ele chegou aqui no Brasil Passou pela fiscalização E objeto em trânsito De Curitiba Para Guarulhos No dia 9 E agora já está De Guarulhos Para cá Para a minha cidade Que é São Luís Que é hoje No dia 11 Ele saiu No caso hoje Às 13h33 Se você tivesse que pagar Aqui a taxa de importação Bem aqui Onde tem Pact Standard Importação E até o boleto Para você pagar Aqui a taxa de importação No meu caso Até hoje Eu nunca tive que pagar Nenhuma importação Aqui que eu fiz na AliExpress Mas se você tiver Essa infelicidade De pagar Vai aparecer aqui O boleto Para você pagar A taxa de importação Você vai Se relacionando o boleto Vai baixar Você pode Fazer O pagamento No seu banco Ok Pois então é isso Eu espero que eu tenha te ajudado Agora você já sabe Como rastrear O seu pedido Do AliExpress Ou até mesmo Saber se você foi taxado E terá que pagar A taxa de importação Não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Se você é novo por aqui E ativar o sininho Para ficar por dentro Todas as novidades Do nosso canal TechGuard.br Eu te espero No próximo vídeo Tamo junto Volte sempre Valeu